Vamos resolver agora a questão 143 do Enem de 2023, prova amarela, aplicação regular. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, o EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro ml por minuto, min, e a massa em quilograma kg, do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto à velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual que é a unidade de medida. Como que a gente faz isso? Se liga na dica. Nós temos que o EC é dado pela razão entre o consumo de oxigênio, consumo de oxigênio pela massa por quilogramas. Então, CO sobre a massa. O que a gente sabe? A gente sabe que o consumo de oxigênio é mililitro por minuto, certo? Então, nós vamos ter aqui ml que divide por minuto. E isso aqui divide por massa que está em quilogramas, certo? O que vai acontecer? Quando nós temos uma divisão aqui no numerador, ele vai passar aqui para baixo dividindo por propriedade de divisão de frações. Então, nós vamos ter ml que divide por minuto que multiplica quilogramas. Então, ml que divide por minuto vezes quilogramas é a nossa unidade de medida. Se você for notar, a única alternativa correta é a alternativa B. Quanto ao nível de dificuldade dessa questão, a gente pode considerar uma questão de nível fácil, porque ela não exige contas e é só ali você identificar qual que é a unidade correta, uma razãozinha bem simples. Por isso, ela pode ser considerada uma questão fácil. Então, basicamente, é uma questão assim que a gente pode sim considerar fácil. Não esquece de se inscrever para não perder nenhuma dica e nenhuma aula aqui do canal.